Fala, você falando bem sério, cara, eu tô achando que o Valtor não vai aguentar a plantadeira não, Pia. Será? Mas eu já comecei aqui, ó. Acho que vai. Tendo bala aqui, ó. Tá indo, ó, na descida é capaz de ir, o problema é na subida, Fala. Esse que é o meu medo, né? Ai, nós pôs uma manivela do lado do trator e ficaram dando assim. É, que eu ia falar. O meu trator na subida, ó. Ó, só comecei a desdobrar a plantadeira, tá patinando indo um por hora? Caralho. Cara, redondinho, um por hora. Nossa, ô Zé. Ó. Espeleciona o sorbo, hein, não vai esquecer. Ah, ainda bem. Pera aí, só, eu sempre esqueço qual que é o símbolo do sorbo, deixa eu só olhar aqui pra não fazer caca. Ah, tá, é aquelas peluchezinhas. Sim, já achei aqui. Peluchezinhas. Eu sempre confundo, cara. Peluchezinha tem no meu... Quê, puxa. Não, mas também, os cara compra quantos você via que precisava mesmo pra puxar a plantadeira? Fugiu agora aqui. 350. 350, nossos trator tem 200 e pouco, né? Não, não é o 320, acho que tem. Ah, não, desculpa, 320, tá certo. Não, é muita pouca coisa, né, Zé? Na descida vai. Não, na descida aqui eu tô descendo é 18 por hora. Ah, na descida vai. Puxa, não vai fazer isso, vai abandonar o quê? Eu vou abandonar o quê? Eu vou abandonar o quarto também, então eu achei que você ia abandonar o quê, gente. Porque, cara, eu tava com uma dúvida. Tem um trator bem diferenciado que eu nunca usei no farm. Eu vi que ele tá com CV legal e eu acho que agora, como a gente expandiu o nosso terreno e tudo mais, mas eu acho que ia ser mó bom substituir por ele, cara, se isso é. Ah, aquele aqui, eu já usei aquele, é um class, né? Um class, isso. Eu usei aquele class no farm 20, Zé. Comprei no farm 20. Eita, bati aqui também. A areia invisível aqui tá, que tal. No farm 20 tem lá? É, no farm 20 tem no celular. Eu tenho uma carreira lá que eu comprei original o jogo, né? E daí eu comprei dinheiro lá pra poder começar já a comprar umas coletadeiras e tal, né? Começar bem já, né? É, já começar um pouquinho melhor, só que eu joguei sério. Não botei mais dinheiro, só comprei dinheiro acho que uma vez. Só uma vez. Daí, pra jogar meio sério, né? Aí, eu acho que não vai enroscar essa montadeira aqui, né? Vamos ver. Não, eu acho que tem. Tem, tem. Tem. Agora que tu comentou do farm 20, Zé. Eu já fiz gameplay de farm 20. O que é pesado? Fala coisa e traz sério com o mod. É pesado, eu não posso jogar com o mod devido às regras da empresa, da Giant. Se eu postar com o mod, o vídeo é excluído e eu posso até perder o canal, cara. Tipo, é a regra da Giant. É, então não tem como. Mas eu ia adorar, cara. É sério, eu ia adorar. Mas não tem o que fazer, né, Fai? Vai fazer o que, né? Zé, a coisa não tá boa aqui, Zé. Vamos testar na subida agora? Vamos ver. O meu tá outro por hora aqui, ó. Vamos ver como que vai ser. O meu tá 8, 9, 10. E se antes ele, sem trabalhar, já tava pegando um, cara. Imagina agora. Como que vai ser? Cara, eu tô subindo aqui a 7 por hora. 7. O meu tá 10 por enquanto. 11. 6. 6 por hora. Zé, por incrível que pareça a tua 12, 11. É que tu não tá tanto morro que nem aqui. Agora que tu vai pegar o morro mesmo ali, ó. É, agora caiu. Agora caiu. Exato. 5. O meu tá 6 por hora, cravado. Vamos tentar forçar pra ver se chega até o final. 5. Meu Deus, 5 por hora. Vamos ver se chega até o final. Se chegar até o final, lucro pra nós, cara. Isso eu posso dizer. 5 por hora. Vê lá. 5 por hora, né? 4, 3. Sério? Aham. O meu tá em 4 por hora. O meu tá subindo, ó. O meu tá 3. 2. 4 por hora. Vamos, KZ. Eis que a gente força o motor pra fundir as belas no último dia do bicho, né? Mas tá bom. 3 por hora. Ah, Zé. Pô, olha só que malandragem. Nós compramos uma colheitadeira que não era boa, né? Agora eu vou forçar tanto esse motor pra fundir o motor pra quem comprar também se lascar. Dá um troco. Cara, você não vai pro céu, tua vontade é muito ruim. Não, os caras que ele ia ser ruim com o nóis, não vai fazer igual. Zé, 3 por hora, Zé. Não gostei. 2. O meu tá 2, cara. Eu acho que tem que comprar um tratorzão mais parrudo, Zé. Vamos trocar agora, então? Bora, Zé. Bora, bora, bora. Vamos correndo lá pra nossa loja lá. Vamos correndo. Até a hashtag de hoje, rapaziada de casa. Quem quer comentar, é legal que você sempre comenta aí pra gente ter interação aí. Sempre damos uns corações nos comentários. Comenta a hashtag trator, galera. Agradeço muito quem comentar aí, beleza? Hashtag trator. Trator. Ah, pior. Só tô pelos sons of the force mês que vem, Zé. Oh, verdade, mês que vem já, né? Nossa, mano. Caraca, mano. Continuação do the force, velho. Oh, não, Zé. Eu nem... Você acredita que eu já tinha esquecido? Eu já nem tava me tocando mais? Capaz. Tanto tempo que nós estamos esperando. Caraca, mano. Falta por aqui, Zé. Mano, esse vai ser o nosso momento de glória. É isso que nós não conseguimos rodar o jogo, porque o jogo tá muito pesado. Já pensou, cara? Não, nem que nós botem Full HD, mano. Pra jogar o negócio, tá ligado? Veja que eu trago o monitor da sala aqui pra me jogar. Traz o monitor lá da sala. Não, mas você pode ter um monitor 4K só baixar a resolução. Tu pode usar igual. Não, mas fica uma caca. Fica horrível. Dá nem gás jogando. Fica da mesma. É a mesma coisa que tu botar outro monitor. É igual. Na verdade, não. Se eu botar... Por incrível que pareça, se eu botar o meu monitor em Full HD e o monitor do lado dele, o monitor Full HD na resolução... É que ele dá uma esticadinha pra frente, né? Fica muito mais lindo no monitor Full HD do que o meu. Mas sabe o problema? É por causa que o... Muda a resolução de a... A resolução, não. Desculpa. A polegada do monitor. Aí ela, tipo, dá uma esticada pelo fato do teu monitor ser maior, Zé. Pode cuidar. Não tem nada a ver, Zé. Tem nada a ver. Pode cuidar. Tem nada a ver, Zé. Tem nada a ver. Se tu pegar um 27 Full HD, vai dar a mesma coisa. O que acontece? Eita. É... Pixels. No 4K eu tenho 4 vezes mais pixels do que Full HD. Então, cara, um lugar que tem 4 vezes mais pixels, eu vou estar usando 4 vezes menos pixels. Mas tu não quer fazer um pra mim também? Paiasso. Um Pix? Canal? Eu vou te falar meu Pix agora ao vivo aqui, ó. Canal CrazyGamerBR.com. Pode fazer um pra mim, Faixa. Agora mesmo. Eu não posso falar meu Pix porque meu número é do telefone. Uma vez eu vazei o meu Pix na live, né? Aí as piazadas começaram a me trollar na live, mandando um centavo pra mim na live, ó. Todo mundo, um centavo. As piazadas são osso, mano. Um centavo no Pix. Todo mundo mandasse um real, tava rico, né, cara? Deus o livre. Ah, vamos divulgar. Vai que numa dessas acontece um milagre aí, ó. Né? Quem querer colaborar, ó. Um realzinho aí, ó. Ô, tô zoando. Mas quem querer mais essas? Eu tenho um asterisco, ó. Cal. Canal. É canal. Ah, tá. Deu um asterisco porque ele achou que era besteira, né? Por causa do anal do canal, tá ligado? Anal do canal. Tipo, na palavra canal, aí ele censura, né? Enfim. Até o farm tá com censura, já não chega o Brasil, né, cara? Até o farm. Enfim, Foch. O trator que hoje eu vou pegar aqui, ele... Tipo assim, lá na outra série, Farm 19, nós tavam utilizando o bagulho com esteira, né? Que é a novidade pra nós, né? Lá, pá, bonitão. Só que o trator que eu vou pegar hoje é diferenciado porque ele tem esteira e roda, cara. Tipo, hoje é de louco, mano. Hoje é de louco. Olha só de quê. Axion. É o Axion, o Clash Terra Trek, né? Terra Trek, exato. O que tu vai pegar vai ser 10 cavalos a mais que o meu, sabe? Ah, mais. E, velho, eu acho que vai ser uma boa porque ele vai dar uma tração lascada atrás e pra plantadeira isso vai ser bom. Que, querendo ou não, a esteira vai dar uma aderência. Filé, pé? Na boa. Na verdade, assim, ó. Se você pegar um trator com um pneu filipado e esse aqui, esse aqui vai ter muito mais tração no solo e vai compactar muito. Não, com certeza. Com certeza. Por questão da ser a esteira, cara. Sim, mas eu digo, a esteira, cara, faz um servicinho. Telezão, né? Então, eu vou pegar aqui. Nem eu não. Agora eu vou ver o teu. Qual que tu vai pegar? Qual que você pegou? Eu peguei o Terra Trek, Clash. Ah, mas qual o número são dele? Eu peguei o 960. Axion. Axion 960. É, eu também tô pensando em pegar nessa mesma vibe que tu tá. Só que eu tô pensando em pegar o T8 Gênesis Sérgio pra combinar com a minha plantadeira que é azul, cara. Gênesis. Me lembra o primeiro livro da Bíblia. Pois é, Gênesis. Tem que ser a mesma coisa, cara. O Nenê vai botar o T8 435, ó. Gênesis. Que vai 400 cavalinhos. E um pouco... O teu pneu tem que ser BKT, pia. Barudão, homem. BKT? É, olha lá que bagual. Fica grandão, velho. Não, mas eu não vou usar o BKT, zé. Bota no Quentares, então, pra dar na neve. Também não. Não? Qual que vai ser, então? Cara, deixa eu ver aqui. O Continental tá legal. Tá, o Continental tem o Michelin. Ah, tu vai filipar, né? Tá certo. Também não. Não vai filipar? Também não. Jurava que tu ia filipar, cara. O Nenê vai botar ele com esteira na parte de trás. Hum... Qual marca que tem? É, acho que é só na Trelleborg. Daí é a Largata. Largata. Lagartixa. Ah, nós dois vamos ter esteira, então, atrás, cara. Aham. Nós dois. Será que o pneu alemão não tem, não? Só o Trelleborg. Eu acho que foi parar lá na nossa sede, Zé, o trator. Mas não tem problema. Vamos dar um tab pra lá? Nem precisamos ir rodando. Agora tem que plantar. Aham. O meu já tá aqui. Ah, nem lascando, Zé. O quê? Se eu te falar que o meu trator respawnou certinho na frente da minha plantadeira. Cara, nunca mais. Dá um tab que tu vai ver. Olha aqui. Olha onde veio parar o meu trator. Não tá, mas não tem muita máquina aqui. Nunca, nunca mais. Olha onde veio parar. Não me enxerga. O jeito que tá. Nem lascando. Cara, não, 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 nunca mais. E vamos ver mais de perto. Caramba, velho. Olha só. Tá aqui, então, o meu novo Axe 960. Cara, eu tô usando bastante coisa da Clash no último dia, né? Aham. Eu tô afim de vender essa coisa dele como para a da Clash também. Pois é, rapaziada. Mano, quem curtiu a aquisição nova aí, coloca um joinha aí nos comentários. Um likezinho aí nos comentários. Tipo, no vídeo também, né? Mas tipo, comenta o likezinho aí. Igual o nosso spy manda no WhatsApp quando tu manda mensagem pra ele. Ele manda assim um joinha de volta, né? Só isso. Tipo assim. Verdade. Dá uma raiva, né, cara? A gente conversa tudo. Os caras só mandam um belezinha, né? Um belezinha. Não, Zé, que lindo. Ficou tudo azul, mano. Ah, agora sim, hein, Piaça. Eu esqueci do peso frontal, homem. Pra mim, esse cima não dá nada. Se eu te falar que tá 4 por hora de novo. Pera! Na subida, patinando. Nossa, eu não acredito. Sim. Vamos pegar um peso, então? Sabe que peso ajuda? Acho que ajuda. Será? Peraí, vamos pegar um pesão aqui, ó. Um pesão bem pesado. Peraí, vamos pegar um pesão lá pra nós, hein? Tá, deixa eu só pegar um peso pesado. Que peijão, Nili. Que peijão. Que peijão. Oh, meu Deus do céu, que peijão. Cata um lá pra nós. Deixa eu ver a interna. O peso mais pesado que nós temos é o da Fendt, de 3.300 quilos. Peraí, o peso pesado parece coisa de luta. Peraí, o peso pesado. Peraí, tem um da Clésia. E o peso é bem bom. Vou pegar esse aqui pra ti. Pega aí, pega aí. Onde é que vai respawnar? No mesmo local ou onde tu tá? Não. Vai... Eu vou comprar. Ah, coceirinha. Eu acho que não tem outra marca aqui. Só tem Clésia, Zaku... Mas quem engata esse aqui? 1.500 quilos. Puxa, quem é quem engata esse aqui? Ah, tá. Coisa diferente. Conseguiu? Eu já vou engatar. Tô virando o trator. Fazendo a volta aqui. Aham. Ainda vai pegar na cor... Olha, ficou legal o IPzinho, cara. Pra ti fica legal, né? Ele é próprio da Clésia 6, Zé. Olha, quantos mil quilos que der, né? Caraca, o Flá é 3.4. O meu é 3.7, acho que é. Parece um Transformer, uma coisa. Então? Caramba. É. Bateu uma onda forte. Tô vendo uma... Tô vendo o Crésia... Tô vendo o Crésia... E cheirando o poste. O mamaco. O meu chá. O mamaco. Ah, cara, saudade do Rodolfo, quando tinha o Rodolfo na fazenda, cara. Nossa, miseravinha, coitado, né? Coitadinho, ele vai... Nós temos o Rodolfo lá nos pia. Nos pia, né? É verdade. Não, nos guris aqui, os pia. É verdade, nos guris. Nós estamos confundindo. Tô... Tô em demência? Tô em demência, tá ligado? Tô em demência? Tô virulei, bi. Tô virulei? Tô virulei? Ah, agora nós temos uma de clã. É pesado. Vamos ver se com o peso na subida agora vai dar diferenças. Se não, o dele comprou o trator erado de novo, hein? Mas eu acho que não, porque é preciso de 350 cavalos. Mas apesar que, Zé, aqui também é um morrão, né, cara? É um peralzão, velho. Eu subia 3... O máximo que deu ali foi 3 por hora. O mínimo que subiu foi 3 por hora. E o máximo foi 6. Oxi, por que você só tem uma este... Ah, tava enviazando o trator. Tinha só uma esteira andando. Hum. Ah, mas ele tá se perdendo um pouquinho, Pia. Seu teu tá, o meu também, vai. O meu tá se perdendo. Oi, ó, ó, ó. Se eu achar... Oxi, não quiser controlar. Como assim? Hã, fez um drift? Como assim? Não tô entendendo. Tô subindo a 18 por hora aqui agora. Já tá caindo pra 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 3, 5, 4, 3, 2, 1... Zé, não é nem brincadeira. Tá 2 por hora, Zé. 2, 3 por hora, Zé. Tá patinando, Zé. Tô até falando. Vem, vem aqui e planta do meu lado aqui pra você ver. Eu vou aí, eu vou agora. E vai ser a última cadeirinha agora, né? Zé. Pelo amor de Deus, Zé. Tudo que nós compra aqui não dá conta, Zé. Fiz caca. O que que deu? Plantei a ver. Ah! Tô falando, cara. Vou até verificar aqui. E agora? O teu... O teu portão, você tá plantando, eu vi choro, eu vi choro. Eu tava te testando. O que que eu tava testando, Zé? O fote sério. O que que deu? Essa imagem ter parado de gravar não aconteceu. Tô dando erro na gravação. Desde que eu esqueço de apertar play, tô aqui falando da tua. Já aconteceu dessa, cara. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tô gravando. O foteiro. Nossa, já pensou? É que o que acontece? Tu tá só com uma tela lá, né? Aí tu não consegue ver, né? Pois é. O programa que nós usava antigamente, nós usava o Action. O Action dá pra monitorar. O Fabinho já é mais guloso. Ele já quer dois, né? Não quer um só. Um de frente, o outro do lado. Ai, que gostoso do Odin, né? Zé, se eu te contar que eu tô subindo com a mesma velocidade que eu subi com o outro trator. Não acredito. Três por hora. Não acredito. Não, não tô acreditando. Quantos por hora, hein? Eu tô a quatro mesmo também. Tá de quatro? É. Não, tá de quatro. Tá de trator. É. Como você faz pra pegar um amiguinho? De quatro. Deixa eu pegar ali de quatrinho. Não, eu só tô pelos deforte mês que vem. Continuação, cara. Depois de muitos anos esperando. Piazada, vai ter que ter o Portuga. Na moral, o Portuga nós temos que trazer. Senão nem vamos gravar. Na moral. Cara, nós temos que chamar ele. Nós já convidamos. Chamei ele aí pro Farm 22. Mas ele não parece que não tá sem aeroporto. É que ele tá sem tempo, né? Nos últimos dias, né? O homem tá dando duro todo dia. Então é complicado, né? Tá dando um duro. Tá complicado, Portuga. Mas enfim, daqui a um dia ele chega com nós aí. Enfim, Faustão. Trocamos os tratores, então, cara. Hoje foi o nosso plantiozão aí de sorgo. Cargão. Né? Ontem a parte de baixo ainda foi tudo aí. Já acabou. Foi? Foi tudo, Jansen. Galera, lembrando, temos a playlist pra vocês conferirem. Mas foi, sai fora, foi tudo. Enfim, tem a playlist pra vocês conferirem. E a gente posta vídeo novo todo dia pra vocês, tá? A gente comentou sobre o The Force. Sim, a gente tá bem ansioso. Cara, o que acontece? Já tinha lançamento, a data de lançamento pro The Force. Mas foi adiado. Esperamos que dessa vez isso não aconteça. Porque... Faz uns dois anos já quase que foi adiado aquela bagada. Faz uns 18, né? Quando a gente tá esperando. Ou 19, sei lá. Ou 20, ou 2020. Não sei. Faz tempo. Enfim, galera. Deixa uma nota pros nossos tratores aí. Faz um joinha nos comentários. E até o próximo vídeo, Jansen. Isso não. Não faz isso. Faz assim, ó. Enfim. Quarta que eu falei, né? Se eu te falar que a minha bicicleta é amarela, né, Pia? Aí eu tenho uma eropa de ciclista tudo amarela. Tu acredita que ontem um cara passou por mim no asfalto, fez um sinal da arminha, fez um beleza pra mim? Nada. Tá bom, então, né? A gente que vai encher é patriota. A gente gosta de... Não pode falar. Enfim. Não, Piazão, lembrando que aqui no canal a gente não mistura política e... A gente é neutro. É que nem que eles atorgentes são, né? É. Pegar neutro. No canal. Eu não sou... Melhor não misturar as coisas. Cada lado. Só a minha pontadeira que não é. É igual o Foch. Queima pros dois lados aí, né, Piazão? Mas enfim. Brincadão a todo mundo aí. Solta o lecão maroto até o próximo vídeo. Tá aqui, então, os nossos novos tratores, né, Foch? Poxa. Poxa, que nem espada. Com um lado eu chego aqui. Me botou o targo pra frente. Tem essa também, né? Enfim, Piazão. Aquele salvezão pra todo mundo aí. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. Até depois da noite. Nós estamos de volta. Falou, Fochão. Fui. Nóis.